Olá pessoal do Mundo do Tênis, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui dentro do nosso quadro Histórias do Tênis, aqui no podcast do Mundo do Tênis. Hoje para falar da final de Wimbledon 2019 que envolveu o tênista suíço Roger Federer e o tênista Sérvio Novak Djokovic. Antes, eu vou pedir para você, além de dar o like nesse vídeo, curtir o nosso canal aqui no YouTube Mundo do Tênis e seguir as nossas redes sociais, o Instagram Mundo do Tênis e o Twitter Mundo do Tênis POD. Tudo bem? Vamos lá. O Wimbledon 2019 era o encontro de Roger Federer com então 20 títulos de Grand Slam, 8 títulos de Grand Slam na grama, tentando o título de número 9, o N a campeonato na grama. Contra Djokovic, que já tinha ganho o Wimbledon 4 vezes, tentava o Penta campeonato. Então a gente tinha de um lado um cara que ganhou 8 vezes contra um cara que ganhou 4 vezes, um grande duelo. E além disso, o Federer era o recordista de Grand Slam na altura com 20, o Djokovic tinha 15 títulos. Além disso, o Federer tentava aumentar a diferença para o Djokovic, fazendo naquela altura 21 a 15. Djokovic tentava o 16º título de Grand Slam. A final foi descrita pelo Rod Lever, antes, a pré-final, na cabeça do Lever, o Lever falava o seguinte, o Lever é grande campeão de Grand Slam também. Torceria para o Federer, mas achava que ia dar Djokovic. Muita gente achava a mesma coisa, torceria para o Federer e achava que ia dar Djokovic. A final de Wimbledon 2019 é a final onde mostra como o Tênis é. Nem sempre são importantes todos os pontos, mas os big points do jogo é o que você tem que levar. O Djokovic venceu três tie-breaks e perdeu duas parciais, onde o Federer jogou melhor. Eu diria que até a maior parte do jogo, o Federer jogou melhor do que o Djokovic. Só que o Djokovic soube ficar no jogo. Sabendo ficar no jogo, o Sérvio jogou melhor os big points, os tie-breaks. E naquela altura, naquele ano de 2019, quando chegasse no 12 a 12, o tie-break seria... O 13º game seria decidido no tie-break. Por isso a vitória do Djokovic no 5-7 por 13-12. Antes, vamos falar do momento mais espetacular do jogo, a gente pode dizer. A atmosfera era toda para o Federer. O Federer reinava em Wimbledon. É um dos melhores jogadores da grama de todos os tempos. Todo mundo estava torcendo para o Federer. Somente o boxe do Djokovic, na minha opinião, estava torcendo para o Djokovic. Além de alguns sérvios espalhados pela quadra. E o Federer começa o 5º set, o 5º decisivo set, com uma quebra atrás do Djokovic. Só que ele, rapidamente, devolve essa quebra. E quando o jogo já estava no set longo, no 7x7, 15º game do 5º set, ele consegue quebrar o site do Djokovic, fazendo a quadra e a loucura. O Federer começa o game com 0-15, rapidamente chega no 40-15. Sendo que ele faz dois exes para chegar. Um exe para chegar no 30-15 e um exe para chegar no 40-15. O Federer, então, tem dois pontos para fechar o título e vencer o campeonato. O Federer faz um bom saco, só que o Djokovic devolve e acaba ficando 40-30. E aí temos o ponto que muita gente debate nos clubes, nas rodas de conversas em redes sociais, sobre o tênis. O Federer saca em 40-30, faz um approach, sobe para a rede e, em uma bola milimétrica, Djokovic define e leva o jogo aos 40 iguais. A câmera logo pega o Marian Vaida, técnico do Djokovic. Antes, estava pegando a mulher do Federer, a Mirka, muito nervosa. Então, parecendo nervosismo. Ninguém confiava ali que, mesmo saindo numa quadra de grama, o Federer conseguiria fechar aquele jogo. O Djokovic mostrou, acima de tudo, nervos e, ó, mental, gente. Ele soube dominar a situação ali e fazer aquela bola do 40-30 para levar nos 40 iguais da melhor forma possível. A partida se transcorreu, o Federer mostrou que não sentiu a quebra. Chegou a ter break points no 11x11. Mas, na hora H, na hora que foi para o 12x12, o Djokovic jogou melhor os tie breaks, como tinham jogado os tie breaks anteriores. Ou seja, o Djokovic soube jogar melhor os big points. Mas, se mostrou na carreira melhor do que o Federer nesse quesito. Um jogador que sabia jogar melhor os pontos importantes do jogo. A distância acabou ficando 20 para o Federer, 16 para o Djokovic. E, de lá para cá, o Djokovic venceu mais sete títulos de Grand Slam. Ficando, no total, até hoje, 23 para o Djokovic e 20 para o Federer. O Federer não conseguiria mais ganhar título de Grand Slam. O Federer ainda chegaria na semifinal do Australia Open de 2020, onde ele perderia para o Djokovic. Mas, aquele seria um dos últimos momentos de brilho. A idade mais avançada e o joelho já com problemas faria ser muito difícil a missão de vencer torneios de Grand Slam. Djokovic mostrou, além de tudo, uma facilidade em controlar situações adversas. Ele já tinha tido uma batalha mais física em 2012 contra o Nadal na Australia Open. Mas, essa se mostrou ser uma batalha mental, onde ele não podia hesitar. Ele tinha que estar relaxado e fazer os golpes certos na hora certa. Jogando contra mais de 20 mil pessoas na quadra central de Wimbledon. Djokovic agora tem sete títulos de Wimbledon e tentará o oitavo no ano de 2023. Ele já é o recordista de Grand Slam, no total, entre os homens, com 23 títulos contra 22 de Rafael Nadal. A final de 2019 de Wimbledon é citada por muitos historiadores e muitos amantes do tênis como uma das melhores de todos os tempos. Muita gente coloca ela até a frente da final de 2008 de Wimbledon e da final de 1980 de Wimbledon. Até pelos match points salvos e pela atmosfera da quadra jogando contra um tenista. Djokovic se mostrou ali ser um dos maiores tenistas da história. E esse jogo levou o patamar dele para outro nível. Ele já tinha salvo o match points em 2010 e 2011 no US Open, mas não numa final, mas não enfrentando um dos maiores tenistas da grama. Ou seja, Djokovic é realmente um tenista a ser estudado. Ele não é tão prático quanto o Federer, mas ele joga melhor os pontos importantes do que o Federer. É uma mente obcecada em vencer. E naquele dia ele venceu para a tristeza de muitos. O que fica marcado é o 8x7 para o Federer, 40x15 saque. E a mulher, torcedora do Federer, com o dedo levantado mostrando o número 1. Beleza, pessoal? Passamos aí o Wimbledon 2019. Se você gostou desse vídeo, dá o like para a gente criar mais conteúdos. E vamos com tudo nessa temporada de grama. Abraços. Tchau. Tchau. Tchau.